Oi gente, eu sou o Nicolas trazendo pra vocês mais um vídeo e hoje aqui direto da fazendinha mantequeira estarei mostrando pra vocês um pouco do nosso dia aqui que eu estarei indo buscar as vacas de tratorne até lá no local onde eu comprei elas, ok? Então já vou pedindo pra vocês deixarem o like, ativarem o sininho de notificações se inscreverem no canal e compartilharem os nossos vídeos e é isso, sem enrolação, bora pro vídeo! Bom pessoal, este é o gado que será transportado até a fazenda em breve eu estarei comprando mais e eu trouxe aqui o nosso cachorro da fazenda que eu quero que vocês deixem os nomes os nomes mais pedidos nos comentários eu irei montar uma enquete, tá? na minha comunidade pra vocês votarem lá mas antes de eu montar eu aviso vocês, ok? então vamos lá vou começar colocando gado aqui já no trator pra eles irem pra fazenda mas antes de eu irem pra fazenda bom, nos restou dois uma vaca e um boizinho e o nosso cachorrinho não se esqueça de deixar o nome pra ele, tá? e eu vou transportar este gado e volto com o caminhão menor pra vir buscar os dois o cachorro, se ele quiser ir junto no caminhão ele vai bom, eu vou saindo daqui agora e pra voltar a buscar eles daqui a pouco já chegamos aqui, ok? e agora vamos subir pra fazenda e agora vamos subir pra fazenda agora abrimos a porteira somente na largura da carreta pra eles descerem eles já estão descendo como vocês podem ver né? e cada um está indo pra uma direção diferente pra conhecer o território deles já tem gado que está indo pastar caiu um aqui mas ele vai vir aqui os bezerros não chegaram ainda viu gente? por isso eles não estão aqui agora eles vão subir pro pasto e eu vou tirar o trator e já automaticamente fecho a porteira pra eles não escaparem e agora eu já desco o trator pra garagem se bem que o trator vai ficar aqui em cima então a gente já vai com ele aqui desacoplo a carreta e encosto ela primeiro eu vou encostar o trator e logo a carreta ao lado agora eu pego o caminho menor pra ir buscar os que sobraram já cheguei aqui e agora eu vou colocar eles pra eles subirem aqui e o cachorrinho quis ir junto e agora vamos embora já vou subir direto por aqui e agora é a mesma coisa eu venho abro a porteira e depois que eu coloco eles aqui eu tiro o cachorrinho e já coloco o gato pra eles descerem e fecho a porteira o cachorro sobe aqui de novo e a gente desce pra fazer falo pro cachorrinho descer encosto o carro aqui e por enquanto eu vou deixar o cachorrinho aqui ao lado da nossa fonte bom gente então é isso espero que vocês tenham gostado se gostou deixe seu like ative o sininho de notificações se inscreva no canal siga-nos também em nossas redes sociais no nosso instagram que é arroba fazendinha mantiqueira como está escrito aí abaixo tá e é isso espero que vocês tenham gostado se gostou deixe seu like ative o sininho de notificações se inscreva no canal ficando por aqui tchau